BBC Lê Os benefícios que dois pedaços de chocolate por dia podem trazer ao coração e ao cérebro Reportagem de Michael Mosley, do programa Just One Thing, da BBC Rádio 4 Publicada pela BBC News Brasil em 5 de janeiro de 2022 Lida por Thomas Papon A ideia de que chocolate pode fazer bem à saúde parece boa demais para ser verdade Mas um conjunto cada vez maior de evidências científicas Sugere que consumir uma pequena quantidade de chocolate amargo todos os dias Pode não só satisfazer aquele desejo por um docinho no meio da tarde Como melhorar a saúde cardiovascular, reduzir a pressão arterial, os níveis de colesterol ruim E até mesmo estimular o cérebro A seguir, algumas maravilhas que o cacau pode oferecer Parte do entusiasmo em relação ao chocolate amargo Vem de uma descoberta ligada ao povo Guna, que vive na costa do Panamá Estudos populacionais mostraram que eles viviam uma vida longa E, diferentemente da maioria de nós, não apresentavam aumento da pressão arterial com a idade Uma teoria é que eles tomavam bastante suco de cacau sem açúcar Até cinco xícaras por dia E os pesquisadores acreditam que os flavonoides Compostos presentes em quantidade significativa no cacau Podem estar por trás desse e de outros benefícios surpreendentes do chocolate amargo O elemento chave no chocolate parecem ser os flavonoides Uma classe de flavonoides, presentes sobretudo no cacau Explica Aidan Cassidy, diretora de pesquisa interdisciplinar na Queen's University Belfast Na Irlanda do Norte, especialista em chocolate Os flavonoides podem ser encontrados em uma série de alimentos de origem vegetal Como morango, chá, mirtilo ou blueberries, maçã e cebola Mas as sementes amargas do cacau são uma das fontes mais ricas de flavonoides E, felizmente, você não precisa comer essas sementes amargas para obter os benefícios Apenas chocolate com alto teor de cacau Em uma barra de chocolate de 50 gramas, você obtém a mesma quantidade de flavonões De três maçãs, uma colher de sopa de cacau em pó Três taças pequenas de vinho tinto Ou uma xícara grande de chá preto, diz Cassidy O chocolate branco não contém partículas de cacau Então comer esse tipo de chocolate não adianta O chocolate ao leite contém algumas, mas não o suficiente A maior quantidade é encontrada no chocolate amargo não processado E o que não faltam são motivos para você optar por ele E quais são os benefícios? Ao longo dos anos, várias pesquisas foram feitas sobre os benefícios do chocolate amargo para a saúde Muitos estudos analisaram como a quantidade de chocolate que você ingere Influencia o risco de doenças crônicas Incluindo doenças cardíacas, derrame, câncer e diabetes Há evidências crescentes dos benefícios Particularmente para a saúde do coração Mas também benefícios cognitivos para a saúde do cérebro Afirma Cassidy Foram realizados mais de 42 estudos específicos com flavonões de cacau Em que foram demonstrados benefícios consistentes em termos de redução da pressão arterial Melhora no fluxo sanguíneo e melhora nos níveis de insulina e de colesterol, diz ela Uma pesquisa conduzida pela própria Cassidy com mulheres com diabetes tipo 2 ao longo de um ano Mostrou que comer chocolate amargo com alto teor de flavonoides todos os dias Pode melhorar a elasticidade das artérias, a sensibilidade à insulina e os níveis de colesterol Sobretudo o colesterol ruim, o LDL E agora, pesquisas recentes estão revelando que os benefícios do chocolate Vão além de ajudar a reduzir o risco de doenças cardiovasculares E de controlar os níveis de glicose no sangue Se refletindo também nos nossos cérebros Mas como os flavonoides atuam dentro do nosso organismo? De acordo com Aiden Cassidy Os micróbios que vivem em nosso intestino, a chamada microbiota ou microbioma Desempenham um papel fundamental no metabolismo de flavonoides Para aumentar seus efeitos cardioprotetores Quando ingerimos flavonoides Os pesquisadores acreditam que nossas bactérias intestinais Os convertem em compostos anti-inflamatórios menores Que podem ser absorvidos pela corrente sanguínea E segundo a especialista, foi demonstrado que estes metabólitos São capazes de cruzar a barreira hematoencefálica Onde tem o potencial de ter efeitos neuroprotetores E impactos na neuroplasticidade Eles estão entrando no tecido cerebral E isso parece ter efeito sobre o fluxo sanguíneo no cérebro em particular Acrescenta ela É por isso que comer alguns quadradinhos de chocolate amargo Pode ter efeitos na habilidade cognitiva Há algumas evidências dos efeitos sobre o aprendizado e a memória Da qual, é claro, vamos precisar a partir dos 50, 60 anos e adiante E já existem alguns estudos, todos de curto prazo Mostrando melhorias na memória Na velocidade de recordação e na aprendizagem Diz a especialista Um estudo de imagens cerebrais Realizado em adultos jovens, por exemplo Analisou os efeitos do consumo de duas bebidas diferentes no cérebro Uma com altos níveis de flavonoides E outra com baixo teor Os participantes que tomaram a bebida com alto teor de flavonoides Foram capazes de completar certos testes cognitivos com mais eficiência E seu cérebro apresentou melhor oxigenação e fluxo sanguíneo E qual a quantidade ideal? Pesquisas têm mostrado que dois quadradinhos de chocolate amargo por dia São tudo o que você precisa para ver os efeitos positivos E é importante se ater a isso Em grandes quantidades, o chocolate pode aumentar o nível de açúcar no sangue E levar ao ganho de peso O que pode aumentar, em vez de reduzir, o risco de doenças cardiovasculares Anulando assim os efeitos positivos Os dados epidemiológicos de grandes estudos de base populacional Estão sugerindo de três a cinco vezes por semana Alguns quadradinhos por dia Diz Cassidy O melhor dos mundos é trocar aquele lanchinho açucarado pelo chocolate amargo De modo que você obtenha tantos benefícios de reduzir a gordura e o açúcar Quanto os benefícios dos compostos de flavonoides Como regra de ouro, quanto mais amargo o chocolate Mais altos são os níveis de flavonoides Diz Cassidy Além disso, quanto mais elevado o teor de cacau Menor costuma ser o teor de açúcar e gordura do chocolate amargo Potencializando assim os benefícios e a redução dos efeitos prejudiciais do seu consumo Mas é preciso ficar atento Algumas empresas usam uma técnica chamada processamento holandês De alcalinização Para tirar o sabor ligeiramente amargo do cacau E junto com ele, os flavonoides e seus amplos benefícios Afinal, são os flavonoides que conferem o sabor amargo ao chocolate Quanto menos processado, maior a presença de flavonoides do cacau Explica Cassidy Portanto, se você realmente quer tirar o máximo proveito do seu chocolate Procure o tipo não processado E se deleite com um sabor amargo Se você não gosta ou não está acostumado Pode começar com um chocolate com 40% de teor de cacau Para obter um sabor mais equilibrado Antes de aumentar a porcentagem Os que possuem um teor de entre 40% e 50% de cacau Provavelmente serão os mais saborosos Diz a especialista Uma outra coisa boa sobre o chocolate amargo É que por ser um pouco amargo Você não quer sentar e comer uma barra inteira Alguns quadradinhos costumam ser o suficiente Para satisfazer a necessidade de chocolate Diz Você ouviu a reportagem Os benefícios que dois pedaços de chocolate por dia Podem trazer ao coração e ao cérebro Publicada pela BBC News Brasil Em 5 de janeiro de 2022 Música 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 Legenda por Sônia Ruberti